Fala, galera do YouTube! Beleza? Aqui estamos falando em Pride Lord para fazer mais um vídeo para vocês. Eu acho que eu notei, velho. Olha como eu tenho um rosto bonito. E hoje, galera, estamos aqui numa partidinha de Skywars em um outro servidor. Um servidor chamado Vortex PVP que eu curto um pouquinho. Um pouquinho eu curto. Eu não curto muito. Desse servidor! Mentira. Betheira, betheira. Tá. Esse servidor é um pouquinho, assim, diferente. Um pouquinho cacete, né? Tipo, os baús não são nem um pouquinho igualados. Assim, eu não sei o que dizer sobre esse servidor, cara. Ele é legal porque, assim, tipo... Eu não sei explicar porque ele é legal, cara. Ele, assim... Não sei explicar. Deu branco, deu branco, deu branco, deu branco. Sou burro, deu branco. Ai, cara da puta. Tá difícil, né? Não, não tem nenhum baú aqui. Tudo isso pra não ter nenhum baú. Legal. Tá. Esse servidor é um pouquinho diferente. E, mano, eu me embacei. Ah, vai tomar no cu, né? Mano. Ah, mano. Não sei se ferrar, cara. Na boa, mano. Pode mim, mano. Tem uma ideia, tem uma ideia, galera. Tem uma ideia. Eu tenho isso. Eu tenho strange. Que strange vai ser pra fuder até o talo. Vou pegar um desse aqui e vamos lá. Vamos lá. Vai lá, mostrão. Vai lá, mostrão. Vai lá, mostrão. Vai lá, mostrão. Vai, 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 vai. Mano. Mata. Morre. Matei um, matei um, matei um, matei um, matei um, matei um. Matei um, que é da puta. Chupa. Mano. Na boa. Aqui é o que, mano? Aqui é Nigelson. Mano. Chupa. Chupa essa manga, filho da puta. Mano. Depois dessa, velho. Nossa, mano. 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 Mano do céu. Mano. Mano. Eita, porra. Mano. 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 Certa essa porra. Mano. Matei? Mano. 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 Vocês tão vendo, né? Vocês tão vendo. Vocês tão vendo. Vocês tão vendo. Que eu foda tal talo. Cadê o outro cara? O último cara. O que vai que ele tá no meio? Você tá no meio. Certeza, mano. Ele tá invisível. Esse filho da puta. Surpresa, motherfucker. Oh, damn! Oh, damn! Oh! Chupa essa manga. Entendeu por que esse servidor é legal? Na boa. Vocês entenderam? Eu dei esse mapa. Eu dei esse mapa. Vocês mataram alguma bosta. Hum. Eu... Entendeu por que esse servidor aqui? Tipo. Eu adoro esse servidor. Porque é o seguinte, mano. Esse servidor é fácil de ganhar. Os caras aqui são muito noobs. Muito fácil de ganhar. Entendeu? Então eu posso... Não... Não é mais por isso. E também, tipo... Ele te dá tudo na mão, ó. Por exemplo. Ou você vem azarado. Ou você vem com sorte. Por exemplo. Agora eu vim azarado. Mas tem que ver se você vem com sorte. Como, por exemplo. Eu não tenho muita sorte. Gente. Eu... Eu nunca me vei uma endepanhoca. Mentira. Betira. 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 Aquele puto lá, ó. Tô. 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 Mais uma vez que ele tem aqui nele. Esse puto. Uh! Já tô... ...mensei... Ah, o fio da puta... O fio da puta não tem. Que porra é essa? Ele é hack? Mano. Esse cara é hack. Antic knockback, mano. Mano. Eu vou postar no forum isso aqui, mano. Tô sem bloco. Ah, não acredito nisso Tem que esperar spawn no co fazer as pontes Maroto Tem que pegar madeira Não acredito Seridora, galera Ninguém pega madeira desse seridora Mas sério Eu não acredito que eu fosse sem bloco É a segunda vez que isso acontece No último vídeo Skywars foi a mesma coisa Fiquei sem bloco Fiquei puto Então Não vejo o que acontece Spawn no co Fica da puta Não Não tem como eu ganhar essa partida Mano, eu tô sem bloco Mano Eu vou ter que me matar Matar pra pegar as madeirinhas dos Paramauê Ai Zero olhos Caralho, negão Ó, galera Não sei não Acho que aquele cara era rasca Ele não tomava aqui no Quebec Eu não sei o que tá acontecendo Vocês viram lá que ele deu meio que uma bugadinha no chão Começou a sair terrinha dos pés dele Galera Não sei o que é que ele tá Uh Finalmente, né Covidada The Beat Nossa Eu achei que eu ia comer a fralda dela É revolta, mãe É revolta É revolta É revolta, mãe Mãe, isso é revolta É Como é que é? Como é que é? Minha Eu esqueci o nome Vamos pro Fast Mano Fantasy Eu erro Pegar um carinha ali, ó Já era fiote Não Que isso, mano Morre mesmo o fiote Que isso Vocês viram o que aconteceu? O cara chegou assim Mano Para a mão E voltou Meti uma flechada aqui Com o Punch 2 E o cara O cara aguenta Maluco Rasques Arolhos Quem é esse cara? Quem é esse cara? Não gostei de você, cara Você é muito feio Ó o cara, mano Tentando me revidar a minha Quem foi? Não sei Ó o cara lá Tentando me revidar a minha flecha Mano O cara tá loucão, mano O cara bebeu, mano O carinha ali Tá loucão, ó Sai O cara tá pensando Que ele vai me matar Com bolinha de neve Fiote É melhor você se matar Falou! Olé Zarolhos Pensando o que, rapaz? Eu? Vamos lá, Fiote É eu e aquele carinha lá É eu e aquele cara Vou apelar para o lado dele Desculpa, cara Ai! Ah! Ah! Puta, que decepção Império Não, eu vou começar Eu não vou me chamar de Império Vou me chamar de Blood Que decepção, hein Blood Cacete Que decepção, mano Mano Fantas Não deu Aquele cara Aquele cara Aquele cara Tender Põe o teu Garando que ele tá com a profissão De Strength O louco O MLG O MLG Monstro Pegou os baús Pegou os baús Pode vir, Monstro Strength Para dar o talo Vem aqui, Monstrão Pode vir, Monstro Agora eu tô loucão, Monstro Pode vir, Monstro Pode vir, Monstro Vamo lá Seguinte, ó Tá vendo aquele meio ali, ó É pra lá onde eu vou Mano Jurava que eu ia errar Pegar isso aqui Fantas Vamo ver o que tem mais aqui Vamo ver Vamo ver Vamo ver Se parar Vou ver Strafe Papai Isso aqui Não quero Beleza Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai O cara, o cara, o cara, o cara FITA MÃO Ai, ai Vamos lá Partida, galera Vamo ver O que vai dar Esse negócio Vai dar porcaria Isso vai dar merda Acho que Não sei Acho que vai dar Um dos dois Porcaria ou merda Qual vai ser Mano, acho que Os caras que saem Tipo, no meio da partida Tá vendo Esses caras que saem No meio da partida Quando tá começando 5 segundos 3, 2, 1 Acho que é pra zoar Acho que é Desfanta, zoeira Bom que Não demora 20 segundos É só 10 Mesmo Fantas Enderpying o Pio Enderpying o Pio Vamo colocar isso aqui Jogar isso aqui Já era GG cangalho Wihii Mano Seu erro Erro Mano Fantas Mano 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 Vídeo no exato Momento Devem saber Mas Nunca uso isso Vou usar É Isso aqui eu não quero ver Isso aqui vai Só vai atrasar minha vida Isso aqui vai Selerar minha vida Moro Tem mais um baú Opa Nenê Vamo convidar Né G Deixando o baúzinho Pra trás Se tá maluco Respeita o moço Mano Que isso Fantas Fantas Opa 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 Tá muito Sano Tá muito Cedo Tá muito Cedo Tá muito Cedo Vai Vamo pegar Esse aqui Não tem É isso aqui GG Legal Quero uma botinha GG Claro E plantas Pô Caramba Meu arco Meu arco Não tem arco Não tem arco Mano Não tem arco Mano Não tem arco Não tem arco Finalmente Né Por favor Né Meus amigos Meus amigos Ó Ó A flechada Uh Moleque Quero gastar A minha Enderpanho Piu Com aquele cara Lá Então Vamo vir Assim Ó Não era Voltei aqui Com a última Partida Talvez A última Que eu fiz Uma cagadinha Uma Simples Cagadinha Né Olha Olha Eita Não quero ver Isso não Eu fiz Uma pequena Cagadinha Se gostos Muito Muito E vamo lá Pra última Partida Talvez Se não tiver Uma burrice Alguma cagada Eu quero ganhar Essa última Eu quero ganhar Manu Manu Quero ganhar Pensei que eu choquei Mano Caralho Legal Esse aqui Pá Pá Legal Pá 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 Vamo ver Vamo Não Aquele meu lá É muito Lindo Galera Eu não sei Se eu Taco Tentar fazer uma Ponte Primeiro Tá Mas agora Eu não quero Fazer não Que é Muito Ingo Eu quero Chegar Pelo menos Naquela Ilha Lá Eu não Quero errar Se ele Põe Pio Tem Nego Olha 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 o Cara Meu Quem Esse cara Tá pensando Que é Meu Meu Que que é Isso Meu Que que é Isso Aí, mano, você toma cuidado comigo Opa, mano Fantas 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 Fantas, mano Fantas Eu espero que esse seja a última partida Porque tá difícil Entendeu? Tá difícil, mano Olha pra minha cara e diz se não tá difícil Tá difícil, mano Tá difícil, então vamos lá Essa aqui vai ser a última partida, galera Eu só tenho certeza que eu vou ganhar Essa eu quero ganhar E quando eu quero, eu consigo Oh, meu Deus Que isso, mano Tá Nossa, não tenho uma ideia É isso, cara Porra, come o cu O tempo Caralho, negão Caralho, negão Chegue no posto Criado, morre Falmo tudo Chupa Fantas Coloca isso Peguei isso Coloca isso Pega isso Pega, paga, paga Tem um arco Tem um arco Tem um arco, mano Mano, mano Fantas, fantas, fantas Tem um arco Exato Ai, mano Agora, fantas, fantas Ai, tomar no cu, né Opa, que eu Pariu, mano Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Tá pensando que era Ai, ele tá coxuente Ai, ele tá coxuente Tenho certeza Tenho certeza Mano Agora, vou Tenho que Mano, tem Não Nem me fala, né Galera Eu apertei aqui o bagulho Até liguei o caps lock Fiz isso E então Acho que não vai ser uma boa ideia, né Ok, mais uma Essa aqui, eu tenho certeza que é a última Essa aqui, eu tenho certeza que é a última Essa aqui, eu tenho certeza que vai Ok, a gente vai ganhar Cor, vai, negão Peraí Merda Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixem aquele gostei Aquele like, favorito E compartilhem o vídeo Porque isso vai ser muito importante Para a divulgação do pouquinho canal E espero que todos tenham gostado Todos tenham curtido esse Eu acho que Eu não sei se vai rolar Eu não sei Não sei se foi Não sei se foi Um bosta aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Like favorito E fui